Ora, já aqui temos o novíssimo iPhone acabadinho de chegar e quando entra um novo, o que é que acontece ao anterior? Esperemos que aí em casa não vá parar uma prateleira. A melhor maneira de tu veres algum dinheiro com ele é vendê-lo, claro. E eu aqui no canal sou mega a favor de a tecnologia que tu não utilizas, vende. Porque outras pessoas poderão negociar com ela e tu ainda veres algum dinheiro que dá para o teu próximo gadget. E para tu o venderes, tu tens então 3 hipóteses principais. Ou tu vais para uma loja física, diriges-te a uma loja, eles fazem-te a análise e dão-te o dinheiro de acordo com o estado dele. Tens também lojas online, que o processo é muito idêntico mas aqui trata-se tudo por envio a partir dos correios. E depois tens plataformas como a OLX, onde tu vendes diretamente a um privado. De toda a minha análise, em termos de valores, em termos de vantagens, em termos de estudo, o serviço que eu escolhi foi mais uma vez o Fnac Restart. O que eu acho de todos é mesmo o que tem mais vantagens e de seguida eu já te vou falar sobre todas elas e porque é que eu escolhi. Primeiro, eu quero-te mostrar e contar-te aqui um bocadinho do processo para que tu entendas então como é que isto funciona. Ora, primeiro o que eu fiz foi limpar o meu smartphone o mais bonito possível. Deixá-lo a brilhar, deixá-lo sem qualquer sujidade perfeito para entregar. Peguei nele, meti-me no carrito e fui direitinho então à Fnac. Neste caso, a Fnac que eu frequento sempre é a do Colombo e devo dizer que depois da renovação ela ficou brutal. Para mim, a melhor loja de tecnologia do país. E atenção, que não é só tecnologia. Se tu gostas de livros, se gostas de merchandising, eu convido-te mesmo a dares um salto à Fnac do Colombo e veres com os teus próprios olhos se eu não tenho razão. Não me perdendo aqui na história principal, dirigi-me diretamente à parte da clínica Fnac e lá eu disse então que queria que o meu smartphone fosse avaliado para eu então o poder vender, ver se o valor me interessava. Em termos de processo, destes e que eles dizem que dura cerca de meia hora, para mim durou um bocadinho menos, durou ali cerca de 20 minutos. Se tu tiveres um smartphone ou um tablet, até poderás ver aqui um vídeo do canal enquanto esperas. Em termos de testes e de análises, aquilo que vai ser feito ao teu smartphone é uma análise completa. Vão pegar e ver ao nível de corpo se existe riscos, toques, moças. Vai ser visto literalmente ao mais infime pormenor e depois vai ser analisado a nível de ecrã, verificar se existe algum risco, se existe algum pixel morto, verificar também tudo o que é câmaras, bateria, todos os botões. Para além disso, o smartphone é ligado aqui a um software e este software vai fazer checks em tudo e verificar se está tudo bem. Porquê? Porque aquele smartphone vai ser vendido a alguém. Terminada a avaliação, o funcionário da Fnac vai chegar ao PTI com uma proposta de valor. Que ela vai então depender do teu smartphone. Depende do modelo que ele é, do armazenamento que ele também tem e depende do estado. Se ele é grade A, Cb ou Cc. O A é ele estar praticamente como novo, como estava o meu, devo dizer que estava perfeito, um brinquinho, ou então tu poderás ter um com ligeiras marcas, aquelas marcas muito, muito tenes, que é grade B, ou então com marcas visíveis, que é grade C. No meu caso, que uso sempre capinha, película, ele estava grade A, perfeito, valor máximo. E o valor, tu poderás definir se o queres receber em dinheiro vivo, ou se o queres receber em cartão Fnac. No meu caso, eu preferi receber em dinheirinho, na mão, e então, como já estava no Colombo, aproveitei que existe lá uma filial do meu banco, foi só pegar no dinheiro e ir depositar. Direto na conta, foi tão simples quanto isto. Em meia hora, eu tinha o meu smartphone vendido e o dinheiro na conta. E se tu não te quiseres deslocar a uma clínica Fnac, eu vou-te mostrar como é que tu podes fazer isto de forma muito simples, online. Vens à página Fnac.pt, aqui na zona de restart, e depois tens aqui onde diz Vender, retomas Apple. Tu aqui vais ter todas as condições do serviço e tu só tens que preencher, então, esta zona aqui, onde tens a marca e o modelo, e isto vai-te dar um valor de simulação. Depois vais receber uma guia para que possas fazer o envio. O envio, como tu vês, ele é em parceria aqui entre o serviço CTT e The Loop, portanto, tu não vais ter nenhum custo. Isto a Fnac vai suportar 100% dos custos. O teu iPhone chega lá, eles validam se efetivamente o estado está de acordo com aquilo que tu preencheste aqui na simulação e, deixa-me-te mostrar aqui para que tu vejas, tu vais receber garantidamente o teu dinheiro em 48 horas. E agora, é normal que tu te estejas a perguntar desse lado e que me queiras perguntar a mim porquê é que tu vendeste o smartphone à Fnac e não vendeste, por exemplo, no LX, onde tu consegues sempre um bocadinho mais de valor do que vender a uma loja física. E é claro que eu também fiz essa análise. Eu não só analisei todas as lojas que compram telefones usados, como eu também fiz o teste que quando pré-reservei este novo smartphone, o que eu fiz foi colocar o anterior logo à venda no LX. E o melhor valor que eu consegui obter aqui em modo venda privada foi 55€ acima do valor da Fnac. Mas atenção que vender a privados tem sempre desvantagens. Entre, ainda tem, mensagens de, ainda tem, ainda está disponível dezenas, pessoas que fazem propostas ridículas. Também a questão da localização. A pessoa é de longe, depois pode vir entregar, tens de estar-te tu a deslocar, garantir que a pessoa também aparece. Se ela for demasiado longe, ah, pode enviar pelos correios. Para enviar pelos correios é enviar à cobrança? Não é enviar à cobrança. E depois temos a questão do pagamento. Como é que tu vais receber o pagamento de um produto destes que tem um valor elevado? O MBA está limitado em termos de valores e o que tu podes fazer é ele fazer transferências por trans, isso dá, mas também tens um limite mensal. E se tu vendes outras coisas para estes valores altos vais facilmente chegar perto do limite. E por último tens a questão das burlas. Nunca é demais referir sempre a esse tema porque é uma coisa preocupante. E por norma, quando as pessoas estão a vender é porque precisam de dinheiro. Qualquer proposta que pareça boa demais tenham muita atenção a isso. Tu já sabes que aqui no canal tens imensos vídeos sobre isso. Se tu quiseres é só consultar-nos. Por isso é que eu te digo que por apenas esta diferença de 55€ nem sequer me valia a pena estar-me a chatear com isso tudo. E até te devo dizer que estes 55€ nem são bem de 55€. Porque tu ao venderes a Afnac tu vais poder ficar com os acessórios que vêm na caixa. Ficas com mais um carregador que normalmente tem um custo e ficas com a caixa. Também te posso dar a dica. Se quiseres vender a caixa faz o teste. Vai à Vinted e vê a quantidade de caixas que estão a ser vendidas. Vais ganhar aqui 25€ que abate nos 55€. Portanto a diferença foi apenas 30€. Vale-te mesmo a pena? Tu estás a ter este trabalho todo por 30€? Para mim não vale. Portanto nesta altura já tínhamos deixado completamente de lado tudo o que era vender a privados. E tens então mais duas hipóteses. Ou lojas físicas onde entra a Afnac ou então lojas de usados. Falando de lojas físicas vou-te já dizer fiz a comparação de preços entre todas. A Afnac era quem tinha o preço mais alto e as outras havia algumas que tinham o preço igualzinho e outras mais baixo. E aqui eu vou dar-te sempre primazia à Afnac. Não só é a marca com quem eu trabalho aqui no canal e aqui viste sempre a camisola. Como também te vou-te sempre dizer a ti que se tu vês o mesmo preço numa loja normal ou na Afnac opta sempre pela Afnac porque apoia aqui o canal e porque normalmente quando tu vais comprar também tens desconto em cartão Afnac. Portanto é sempre uma mais-valia. Já sabes se fores fazer as tuas compras da tua tecnologia sempre na Afnac. Voltando à análise Afnac até aqui estava no topo o que nos leva então ao último ponto que são lojas de usados. Lojas que compram produtos usados e vendem produtos usados. E aqui devo-te dizer que também conseguias um valor ligeiramente acima. O valor era 10€ a mais que o valor da Afnac. Mas atenção que era em vale. Era para gastar na própria loja. O que para mim que normalmente não compro tecnologia usada já me invalidava. Para ti isso até pode ser uma coisa que dá. Mas não te esqueças do que é que é venderes um smartphone de quase 1000€ e ficar com esse valor numa loja. Eu normalmente prefiro ter na conta. E eu fiz também essa análise fui ver quanto é que eles davam se fosse então em dinheiro. e em dinheiro então de todo que não compensava porque era 100 e tal euros abaixo do valor da Afnac. Com base nestas contas todas ficou bastante claro que para mim a melhor opção era a Afnac. Para ti de tudo aquilo que eu te mostrei achas que existe alguma melhor? Diz-me lá em baixo nos comentários. Uma das coisas também muito boa de todo este Afnac Restart é que este smartphone que eu te estou a vender também tu o poderás comprar. Se tu quiseres um smartphone que foi utilizado por um youtuber famoso é só exá-la Afnac do Colombo que ele muito provavelmente está lá para que tu o possas comprar. Vai ser quase como estares a comprar um smartphone novo mas pagas muito menos. E tu já sabes que ao estares a comprar um recondicionado eles vão ter 3 anos de garantia que é o mesmo que tu vais ter então no novo. Portanto, se tu me perguntar se eu recomendo o Afnac Restart é claro que eu vou recomendar. Se tu tens um iPhone em casa que não utilizas se tens um iPad um Apple Watch produtos tecnológicos que são aceitos basta apenas ir ao site vais ter os links lá em baixo na descrição mas se tu tens algum produto que está a ganhar pó troca ou por dinheiro e assim tu depois poderás fazer o teu próximo investimento tecnológico. E relativamente ao vídeo se tu gostaste aperta o botão do like subscreve a mais conteúdo destes e nós vemos-nos num próximo vídeo. Próximo vídeo